E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, estamos aqui para mais um episódio de Policial Patife, estamos aqui com o oficial Neto e olha quem vai ser o nosso parceiro hoje, Hernandes pessoal, se o Hernandes o louco está de volta galera e vamos embora então com Neto e Hernandes. Certo? É o seguinte, instalei viatura, ah não, eu não instalei viatura dessa vez, acho que vocês já viram a viatura que eu vou usar e tá aí no título também né, deixa eu só confirmar aqui, mas é isso mesmo, a última viatura que eu instalei aqui da Polícia de São Paulo foi essa aqui, mas hoje a gente vai utilizar, ó, também tem essa aqui né, que é bem legal, do Thor, mas hoje a gente vai utilizar este carrinho aqui muito louco, eu esqueci qual carro que é esse aqui, é o Coquete né, então não é nem um carro na verdade real, é um carro do jogo, se não me engano o Coquete, eu não sei se é a versão GTA 4 ou GTA 5, mas é um Coquete da Polícia e é legal, não, não tem se lembra, tá, já tem um assalto por aqui, a gente vai entrar numa perseguição, perfeito né, porque a gente tá com carro esporte, vai ser irado, vamos ver a perseguição tá rolando por aqui, perto de onde eu tô, em Firefly, Firefly é bairro de Rico velho, e não tem saída se não me engano, Firefly se pá a gente consegue fazer um cerco, eita porra, Firefly só tem uma saída, tenho certeza, mas eu preciso ir rápido, peraí, sai da frente, todo mundo sai, 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 ele vai passar pela saída aqui agora, de Firefly, ó, eu não sei, peraí, vamos ver, ah não, ele tá fugindo lá pra dentro de Firefly, então vamos lá pra dentro, peraí, beleza, eu tenho que me enfiar por aqui, ó, será que ele vai tentar passar por aqui, ele não vai tentar passar por aqui, ele não é burro suficiente pra isso, cadê, opa, vai sim, ó, vamos já fazer o cerco aqui, ó, vai, 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 vamos, 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 vamos lá, ó, se liga, ó, ai, filha da mãe, desce, desce, desce do carro, desce do carro, tem que acertar um tiro na roda, pelo menos, vai, errei, bosta, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Hernandes, caralho, que eu deixei o cara fugir, mano, eu errei no cerco, eu devia ter tentado parar o trânsito, né, vacilei, mano, eu queria que ele passasse por cima do nosso Cruiser aqui, do nosso, do nosso coquete muito louco, voou a milhão, vai, liguei a sirene, hein, vamos dar a volta, eita porra, olha aqui já as manobras riscadíssimas aqui, ai, dá a volta, puta, errei ali, bati o carro, tô já destruindo o coquete inteiro, sai da frente, tiozão, tem gente fugindo ali, vamos a milhão, a polícia tá indo que nem louco, ó, fecharam o cara ali, fecharam o cara, vamos sentar bala nele ou não precisa, não, não precisa ainda não, travei, travei, travei ele, não, idiota, não, porra, eu travei o cara, vocês tão deixando ele fugir, Boa, acertei a roda, agora, ai, ai, quem tá tirando em mim, foi eles que tiraram, mano, filha da mãe, fugiu, olha aqui, caraca, o cara pilota muito, hein, velho, vários dribs, vários dribs na polícia aqui, dei a volta, passei, agora vai, vamos tirar ele da pista, ah, puta merda, ele bateu e recuperou o carro, boa, 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 travei ele no poste, não, não travei, Eu preciso abrir aqui, ó, vamos tentar pegar ele e jogar ele no poste, ih, deu a volta por fora, agora vai, 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 para ele, para ele, eu quero terminar com apreensões, com apreensões, apreensões aqui a gente manda bem, vai, é só ele descer, é só ele descer, desce do carro, filha da puta, sai, você não vai dirigir não, né, você não vai, uou, a viatura quase me atropelou, eu tive que atirar antes que ele fugisse, bom, então beleza, já tão vindo buscar os cadáveres, eu tive que fazer alguma coisa, não tinha muito o que fazer aqui não, tá, já tem um mug enrolando, Então vamos lá, a gente já vai tentar pegar mais esse mug aqui, ah, mano, é aquele negócio, foda que essa viatura, eu vi que eles iam me atropelar, tá ligado? Não, 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 Hernandes, 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 ele vai te atropelar, Hernandes, 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 vem, beleza, limparam a cena do crime, Hernandes ficou duas horas para entrar no carro, ficou pensando na vida ali, né, ele ficou triste que a gente matou dois bandidos ali, mas demorou, ah, tá, tem uma movimentação estranha no mar, então para ir atender essa aí, eu vou ter que Pelo mar, acho que vai ser a primeira patrulha que a gente vai fazer pelo mar, velho, deixa eu ver se por aqui tem algum porto policial, cara, eu nunca fiz isso aqui pelo mar, vamos ver como é que funciona, tá, aparentemente é realmente um barco, deixa eu me jogar aqui pela, aqui tem uma saída de mar ali, ó, um negócio de barco da polícia, deixa eu encostar, tem helicóptero já fazendo a cobertura da situação, Vem, Hernandes, vamos rápido, vai, 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 já mandei um saltão aqui louco, o barquinho da polícia tá ali, ó, tá, ele tá fugindo, mano, a gente tem que ser rápido, cadê, mano, o Hernandes tá enrolando, né, Hernandes, eu vou te deixar pra trás, Hernandes, tá muito moscão, vai, entra no barco da polícia, caralho, não, entra, entra, filha, vai, não desiste, não desiste, isso, garoto, vamos lá agora, vai, pilotando, não, que isso, rapaz? Aí, beleza, foi, bora, o cara tá por ali, ó, a gente tem que fazer, caraca, que louco, velho, patrulha marinha agora, rapaz, manhã me vai se dessa porra, simbora, ó, até sirene no barquinho, rapaz, que louco, tá, não precisa não, porque é chato pra caralho o barulho da sirene, vamos lá, tô chegando no cara ali, mano, tem que ver onde é que ele tá, puta que pariu, que da hora, velho, patrulhar o mar, mano, que brisa muito louca, tio, mas pra onde será que ele tá indo? Foda que eu perdi minha viatura, né, depois daqui eu vou ter que voltar lá na delegacia pra pegar outra viatura, ali, ó, já tô chegando na área já, será que eles tão no porto, velho? Aparentemente eles tão no porto, hein, eu não tô conseguindo ver, mano, cara, que da, ó, que louco, né, mano, caraca, eu não lembro se a gente chegava a usar ativamente o barco no GTA 4, mas, mas eu acho que sim, né, tinha umas corridas por esses córregos aí, ó, esse jogo é muito irado, né, mano? Tem algumas pessoas que criticam bastante esse GTA, assim, eu acho ele bem da hora, velho, me divertiu bastante, eu gosto dos prédios altos e tal, tem defeitos, né, tipo, se não me engano, eu acho que não tem avião nesse jogo, tem umas paradas assim, mas não assim, eu vou ser honesto que eu gosto pra caralho desse jogo Olha a fuga pelo mar aqui, ó, ih, garoto, vou ter que mandar bala, hein, pior que eu tô com pouco tiro Vamos ver se eu consigo fazer uma abordagem no barco, vamos ver se eu consigo pular no barco dele, ia ser irado Por aí se o Hernandes precisava pilotar, ia ser irado, se o Hernandes pilotasse aqui, colasse assim, eu só fizesse o salto, né, entendeu? Parou, parou, encosta, vai, encosta o barco, encosta, encosta, desencana, desencana, peraí, deixa eu ir atrás dele, apertar o shift Ah não, no mar acho que é só na base da morte mesmo, né? Eita, pô, por que que eu peguei o vidro, gente? Ele tá tentando fugir, ó Já era, tchau Já fiz o despate já, vamos voltar pra terra Deixa eu encostar o barco por aqui Ó, já teve mais um, mas eu não quero mais atender chamado no mar não, eu quero ir embora, vamos, vai É legal e tudo mais, é não, muito parado Quero atender o chamado na rua aqui lá que o bagulho fica louco Vem, ô Hernandes, vambora A gente vai precisar descolar outra viatura por aqui Vai ser foda, porque por aqui não tem viatura não Vai ter muito carro de táxis, caralho, mas viatura, viatura mesmo não vai ter E eu vou ter que ir até alguma delegacia, pelo jeito, galera, pra recuperar a minha viatura Olha lá, o meu coquete insano Não preciso comprar só um Duba Gostou? Tá Aparentemente tem um chamado por aqui, a gente vai conseguir resolver ele a pé mesmo Tem uma perseguição rolando por aqui, ó Ih, rapaz, vou precisar roubar um carro, peraí Deixa eu roubar esse carro aqui Cadê o Hernandes, mano? Caraca, o Hernandes sumiu, velho Dane-se, vai ficar pra trás, foda-se Tem uma perseguição rolando aqui, eu preciso ir pra cima dela Roubei um carro civil aqui Vamos pra cima É bom que o cara não vai esperar, mano, a surpresa que vai aparecer, né, moleque? Ele vai estar ali na febre, ali, pensando que vai vir só viatura E eu vou aparecer de carro normal, assim, de carro... Carro... É... Carro comum, né, velho? Um carro popular E aí de lá eu roubo uma viatura pra mim Ó, ele vai passar por mim, velho Por onde ele tá? Ele vai passar por aqui, ó Ele não tá esperando, não, ó Ah, não, ele... Será que ele se liga? Mesmo assim... Mesmo assim... Tchau Nossa senhora! Peguei, peguei Peguei, peguei, gente Vamos lá, ó Vou travar aqui, ó Travei Não, não travei, não Filho da puta tirando um policial ali, mano Olha o cara enfriando o corpo pra fora do carro ali Já era, matei o atirador Vamos dar a volta aqui e já pegar o motorista agora Ah, ele vai tentar fugir, não é possível Desce, 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 campeão Desce, campeão Desce, desce, desce Ai, não, filho da puta Vocês estão me atropelando Sai de cima de mim Cacete Eu não tô atirando nele de propósito, galera Eu quero levar pelo menos alguém preso Eu não quero ser tão assassino assim, não, mano Fudeu Sai do carro, filho da puta Vai, gente Tem que parar ele Pelo amor de Deus Ele tá andando em círculos Ah, não Ah, não Não Porra, mano Pô, sem maldade, velho A polícia é muito burra, mano Que raiva, velho Eu acho que eu vou Estou de volta Já estou de volta Sem boné nem nada Deixa eu tomar um café mágico aqui Vamos tomar um café mágico, então Eita, porra Ele não toma Toma um café mágico, rapaz Nossa, eu fico apertando o olho e fica girando Olha Que isso? Mano, é por isso que policial é zica, né, moleque? Ele pode gerar cafés infinitos, ó Uou Uou Tanta Por que eu tô fazendo isso? Eu preciso achar uma viatura Deixa eu ver se tem alguma delegacia aqui por perto Qual que é a viatura mais A delegacia mais próxima daqui Tem uma aqui embaixo Mano, a polícia continuou naquela perseguição ali com aquele cara, velho Os caras me mataram e continuam lá É brincadeira, né, velho O bandido mesmo não fez nada comigo Quem foi me atropelar é a polícia Tudo bem Mania besta de tentar prender É que, mano, sei lá, né Eu sou a favor de prender os caras Eu não sou a favor de sair matando Sair matando é muito fácil O da hora é o desafio de ir prendendo os caras, né Mas, enfim Acho que eu vou roubar um carro por aqui Vai Vamos roubar esse carro mesmo Se liga É o PM mais criminoso de todos, né Se liga Tchá Não, vai Fazer a ligação direta aqui Só pra ir até a delegacia ali Pegar uma viatura nova E voltar a atender chamados Peraí Então, aparentemente ainda tá rolando lá O... Aqui, ó Já achei o carro A viatura Já queria Aparentemente ainda tá rolando lá a perseguição Eu vou ter que ir lá de todo jeito Que da hora, mano O carro fica mudando de cor, né Tá, ele tá falando que aparentemente tá rolando alguma coisa Mas a gente vai lá atender aquele mesmo chamado ainda Porque a galera não prendeu lá E eu vou lá e vou chegar, né Botando ordem naquela porra Olha que louco, mano E uma milhão Pelas ruas de... Liberty City Olha o carro Nossa, que carro animal, velho Puta que pariu O cast da polícia fica louco, hein Imagina se a polícia tivesse um carro desse Isso ia dar merda, mano Eita porra Cadê ele? Tá vindo pra cá É a impressão minha Caraca Olha o estado do carro do maluco, mano Ah, agora já era Ah, hahaha Tá pegando fogo, rapaz Tá pegando fogo, bicho Chama o bombeiro lá Agora vai morrer Olha, mano O estado que o cara deixou o carro dele Olha os polícia Olha os polícia Olha Eita porra, mano Caraca, a polícia aqui tá meio... Eita Falou, campeão Ah, e quem foi dos... Qual de vocês obesos... Me matou, seus bostas Seu gordo merda Seu filha da puta Vocês que foram lá e me mataram Me atropelaram, seus cuzão Lixo Bom, vambora então Beleza, pessoal Tô sem o capo aqui do meu carro Vamos já estar pronto pra atender chamados Ah, eu não quero pegar nada no mar Não, não vou dar... Vou dar, não Tô de boa Quero pegar crimes aqui na rua Pra testar o meu super carro muito louco Meu coquete esportivo irado, velho Eu sou PM de São Paulo, né, rapaz? Que é zica Não vou pegar nada no mar Olha Olha a milão que eu tô indo aqui no carro, moleque Deixa eu ver Por que que tá... Ah, tá aquela marca ali Porque eu... Não, eu não vou no mar, mano Coisa chata Deixa eu dar a volta Eu vou por fora Vou passar pelo meio da cidade Que eles param de me mandar ir no mar É porque eles pegam pelo GPS Você vê que a polícia tá perto do mar ali A viatura Agora sim, ó Aparentemente tá rolando agora Um processo de drogas De venda de drogas Então o GPS já mandou a gente reto aqui Eu ia fazer a volta Mas o melhor caminho aparentemente é por aqui E a gente vai tentar interromper Essa venda de drogas Tá rolando aqui por perto, ó Nessa quebrada aqui, ó Vamos já chegar na moralzinha por aqui mesmo Por aqui dá pra chegar Vamos lá Com cuidado, com cuidado Os caras quando é traficante de drogas Normalmente eles tem... Tem equipamento pesado, né Vamos observar aqui a transação Pra eu ter motivo pra prender os caras, né Eu preciso de provas Me viram Nossa senhora, fodeu Preciso de reforços Deitei o primeiro ali, ó Ai, ai, sai daqui, filho da puta Sai, 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 sai Peguei outro ali, ó Peguei, peguei Peguei, peguei Caraca, mano Sai que já dá pra... Ah, esse aqui não... Ele já se rendeu Vocês viram e falam Ah, você venceu, você venceu Pelo menos um deles a gente vai levar Pra descobrir a fonte das drogas, né Demorou então Vamos ver, vamos prender ele Não precisa nem falar Ele tava fazendo tráfico Talvez ele estivesse comprando Olha o outro ali Olha o outro ali, rapaz Ah, ele tá fugindo Ele tá fugindo Vem alguém buscar ele Eu preciso pegar o outro Tá fugindo, filha da mãe Nossa senhora Vamos matar com a própria arma do criminoso, hein, velho Filha da puta Bora morrer Não é possível que ele vai levantar ainda Levanta Pra você ver o que que acontece, seu bosta Deu tiro pra caramba, velho Vamos acompanhar aqui esse cara Antes que ele tente fugir, né Tá chegando ali Olha o carro que tá chegando Pra buscar ele Mano, essa polícia é muito louca, velho Os caras ficam pulando do carro Olha e tal Olha, eu quero um boné também Depois que vocês me atropelaram Eu perdi o boné Beleza Esse aqui foi o que eu travei de tiro Ali na lata de lixo, né, velho Olha o outro ali levantando também Mano, eu não vou deixar esses caras levantar Você tá maluco Você tá muito louco Esse aqui caiu agora de vez Ah, não caiu não Agora caiu de vez Olha o sangue jorrando ali do maluco Vai, vamos lá, gente Ih, os caras não conseguem levar ele também, ó Eu que pelo jeito vou ter que levar ele embora Então vem, vambora, vai Seu drogadinho de merda Seu vendedordinho de droga de merda Vamos lá Os dois juntos Ah, esse aqui é muito legal, né Esse negócio de escoltar o cara É muito irado, velho Então eu mesmo vou levar ele pela delegacia, pessoal Porque os caras estão causando aqui, né, velho Os caras estão avisando que uma viatura aqui Não cabe o cara e tal Vai, entra aí, seu bosta Entra aqui Ah, os caras estão vindo atrás de mim Tá de brincadeira, né Gente, vai tomar no cu, sério Tchau Tchau Tchau, 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 tchau Vai, tchau Acabou Acabou o crime, rapaziada Ah, pau na bonda Cansei dessa porra Cansei dessa porra, entendeu Eu já fui atropelado por policiais incompetentes Agora eles não conseguem levar a porra do criminoso Para a cadeia Chega A gente já perdeu o nosso parceiro Sabe-se lá, Deus, onde o Hernandes tá O Hernandes tá desaparecido, viu, gente Vocês viram o Hernandes aí Liguem pra... Avisem as autoridades mais próximas que ele sumiu Vou atender esse aqui Tem um motorista bêbado por aqui E eu vou pra cima dele A gente vai tentar chegar nele rápido Eita, pô, o cara tá a milhão, mano Beleza Consegui fazer a curva até que bem Pra quem tá fazendo Jogando no teclado Que é uma bosta Já peguei o cara ali, ó Cadê, ó, loucão E aí, mano Vamos ver quem é mais louco dirigindo, então Você que tá cachaçado ou eu Que tô com sangue no zóio aqui, rapaz Ih, ó meu carro pedindo arrego Meu carro tá pedindo arrego Já desce, já Já vamos render esse cara aqui Desce, 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 desce Nossa, olha aí Polícia de AK Pegar uma mão de policial, vai Parou, parou, parou Nem se mexe Nem se mexe, gordinho Tava jogando boliche Bebendo uma série E veio dirigir, né, campeão? E quando é só causar aí pelo trânsito? Ei, que beleza, hein, champs? Tá preso O senhor está preso, nome da lei Eu vou levar eu mesmo ele Olha o taxista Olha o taxista causando Vou colocar ele aqui no meu carro Entra aí, filho Entra, filho Ah, mano Esses bandidos estão me tirando, velho São muito folgados, velho Vem Aqui, ô besta Vem logo Ô, você tá me tirando, hein Vem pro carro, rapaz Ah, precisa de um veículo com quatro portas, mano Que bosta Então vem cá Tenho uma ideia Vem cá, vem cá Não vou te matar, não Não vou te matar, não Você só dirige o bêbado Não merece morrer, não Fica tranquilo Vem cá Ah, não Mas deu Acabou Acabou o chamado Ah, eu posso Olha, ele tá fugindo Hum Deixa eu ver se eu consigo pegar o taser Porque eu tenho que apertar pegar o taser Aqui é Ctrl T Alt T Não, não tá pegando o taser Que bosta O cara tá fugindo, velho Dá uma pena, viu Porque eu não queria matar mais uma pessoa Eu queria levar alguém preso hoje, sabe Queria cumprir a meta aí Mas infelizmente Essa população de Liberty City está perdida, galera E é o seguinte, jovens, é aqui que vamos terminando mais esse episódio Já que o Hernando sumiu O Hernando que fez a participação mais rápida dele desde o começo da série O Hernando sumiu A nossa viatura não serve E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem sugestões de carros e coisas pra eu pegar pra polícia aqui Não esqueça de me avisar Deixando o seu joinha e o seu favorito Muito obrigado por ter deixado até aqui Um abraço do Patefo Até a próxima E valeu